E aí pessoal, fui visitar um amigo meu que tá com coronavírus Cheguei lá, bati na porta só pra falar com ele E daí eu disse, ah não, não dá não E daí eu peguei o celular, mandei um WhatsApp pra ele Ele disse, ah cara, tô com muita fome, não posso sair de casa Fui numa pizzaria, comprei uma pizza E passei por debaixo da porta dele Porque contato com não, não, só pizza Ele falou, pô, por que tu me trouxe pizza, não tomou mais nada Eu, cara, é porque a única coisa que passa ali na penda da porta é pizza Vai comer só pizza até se curar do coronavírus Falou, um abraço